Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-262 em Manhoaçu. Eles são suspeitos de aplicar golpes em agências bancárias no Espírito Santo. Espia só. Dinheiro e cartões bancários que, segundo a polícia, seriam das vítimas foram apreendidos. A reportagem está aqui, pode balançar. O veículo foi apreendido no distrito de Realeza, que pertence à cidade de Manhoaçu, na região leste mineira, e encaminhado ao posto da PRF. A Polícia Rodoviária Federal. Durante uma vistoria, foram encontrados cartões de crédito com nomes de possíveis vítimas, cartões com informações de centrais telefônicas que não existiam, e equipamentos eletrônicos, que seriam utilizados nos golpes, aplicados em caixas eletrônicos de agências bancárias do Estado do Espírito Santo. Eles utilizam aquele equipamento de sempre, que é o chamado chupa-cabra, vulgarmente chamado de chupa-cabra, que ele pega todas as informações do cartão eletrônico, e eles colocam um aparelho semelhante a um aparelho telefônico, próximo aos terminais. Eles já ficam ali no entorno e se apresentam de boa fé, com boas intenções, e querendo ajudar essas pessoas. Geralmente, são pessoas idosas, são pessoas com debilidades e têm alguma dificuldade, no sentido de resolução dos problemas que ali aparecem. O motorista e o passageiro foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Manhoaçu. De acordo com a PRF, eles seguiam para a capital Belo Horizonte. Os homens possuem uma extensa ficha criminal, por roubo, homicídio e principalmente por estelionato. Um deles usava tornozeleira eletrônica na hora da prisão. Conseguimos obter a informação de que um dos envolvidos já havia sido preso, inclusive pela minha equipe, no ano de 2021, por conta de práticas de crime de estelionato na cidade de João Monlevade. À época, ele se encontrava com o monitoramento através de tornozeleira eletrônica, junto com a mulher que se encontrava com ele e o outro indivíduo. Hoje, após essa descoberta, verificamos que o mesmo ainda se encontra sob monitoramento com tornozeleira eletrônica. Ainda de acordo com a PRF, um dos focos da ação desses homens eram pessoas mais idosas. Vários saques teriam sido feitos pelos criminosos que afirmaram sobreviver dos golpes. Eles são contumazes. Eles não negam que praticam esse tipo de crime, informam ainda que esse é o meio de vida que eles têm. Então, diante de tudo isso, a gente está fazendo uma ocorrência bem robusta, com todas as informações, a fim de que a autoridade policial tenha todo o respaldo para fazer esse flagrante de elito. Eu entendo, senhor inspetor, senhor patrulheiro, mas o senhor vai fazer a ocorrência robusta. A autoridade de polícia, no caso do delegado, vai mandar o inquérito para a justiça, mas a gente sabe que a pena de estelionato é uma coisa curtinha e a maioria não fica preta, por isso que eles são reiterados nas práticas. Ela diz que sobrevive de estelionato, foi o que ele disse para a polícia. Ele sobrevive de estelionato, é isso mesmo que você escutou. É impunidade fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê?